Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os top 5 erros dos brasileiros que vêm a turismo no Chile. Além disso, eu vou dar instruções pra vocês de como não cometerem esses mesmos erros. Então, se tu já tem viagem marcada pro Chile, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários quando é que é a tua viagem pra cá. Se tu não tem viagem pro Chile, me conta quando é que tu pretende vir pra cá. E também já se inscreve no canal, né? Já vou pedir isso logo no começo pra vocês não se esquecerem, já deixem um like aqui que me ajuda também. Então, se vocês não querem cometer esses mesmos 5 erros, assistam esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Pri, uma brasileira que deixou a profissão consolidada de arquiteta no Brasil pra empreender no Chile. Aqui eu trabalho com turismo voltado 100% ao atendimento de brasileiros. E aqui nesse canal, eu falo, obviamente, sobre turismo no Chile, já que eu tenho uma agência aqui, né? Mas a gente fala também sobre viver no Chile, sobre empreendedorismo no geral, sobre vendas. Inclusive, vou deixar os dois Instagrams aqui embaixo. Tanto o voltado pra turismo no Chile, que é o Dicas da Pri Underline Chile. Como o meu, que é o que a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte de viver no Chile, sobre empreendedorismo, que é o Pasquale Pri. Já sigam lá as redes sociais, que tem bastante assunto bacana por lá. Como eu trabalho com turismo, né? Eu acabo conversando com muitos clientes. Eu já atendi mais de 20 mil clientes brasileiros aqui em Santiago. E a gente vai trocando ideia, eu vou escutando as histórias deles. E eu acabei que fui colecionando esse monte de erros cometidos pelos turistas aqui, que poderiam, certamente, ter sido evitados, caso eles tivessem uma instrução do tipo que eu vou dar aqui pra vocês agora. Então, eu selecionei desse monte de erro que vocês cometem quando vem pra cá, sem pesquisar antes. Já vão lá no Instagram, pessoal. Pra quem não foi ainda, vai lá, ó, dá um pause no vídeo. Vai lá, segue o Instagram, Dicas da Pri Underline Chile, porque lá tem 100% das informações que vocês precisam pra planejar uma viagem aqui pro Chile e não cometer esses mesmos erros. Mas, então, eu selecionei os cinco maiores erros. Eu vou falar um por um agora pra vocês quais são eles. E no final do vídeo, eu vou dar instruções do que vocês devem fazer pra evitar cometer os mesmos erros. Então, bora lá! O primeiro erro, então, cometido pelos turistas brasileiros que vêm ao Chile é trocar real por pesos chilenos, estando ainda no Brasil. E agora eu vou confessar aqui pra vocês que eu, há oito anos atrás, quando fui turista, cometi esse mesmo erro. Já também aí na linha de dinheiro, já entrando nesse mesmo erro, é trazer cartão pro Chile e se confiar, ter a confiança de que o cartão vai salvar a sua vida aqui. Lá no final, eu vou explicar pra vocês por que que isso não é verdade. Então, o primeiro maior erro aí dos brasileiros é trocar dinheiro, estando ainda no Brasil, e trazer o cartão pra usar aqui no Chile. O segundo maior erro que os brasileiros cometem quando vêm aqui pra Santiago é contratar um transfer por agência pra sair do aeroporto. Um transfer tipo eu, sabe? Com agências. Ou chegar no aeroporto e pegar um táxi. Ou pegar qualquer transfer que esteja lá. Normalmente, quando eles me falam o valor que eles pagaram pra sair do aeroporto e chegar no hotel, é um valor absurdo. Normalmente, eles foram enganados. Gente, tá passando, ele copa, tipo assim, na frente da minha janela. Eu pensei que ele ia bater aqui no prédio. Mas voltando. Já nem lembro o que eu tava falando, gente. Quando eles chegam no aeroporto, eles pegam qualquer transfer que esteja lá, e eles acabam pagando três vezes o valor que eles realmente deveriam ter pago por esse transfer, por esse translado do aeroporto até o hotel. Já quero deixar claro pra vocês que o Uber, ele funciona perfeitamente aqui em Santiago, mas ele não serve pra fazer esse transfer do aeroporto, porque ele não entra. Depois, lá no final, eu comento o porquê. Terceiro maior erro que os brasileiros cometem quando vêm aqui pro Chile, pra Santiago, é deixar pra reservar ou pra fechar os passeios estando aqui na cidade. Normalmente, pessoal, os passeios já não têm mais vaga. As vagas são limitadas, certo? E as pessoas acabam também perdendo muito tempo da viagem nessa procura por alguma agência, sem entender os valores dos passeios, sem entender a logística de cada passeio. Ou seja, esse é um dos grandes erros cometidos, e que atrapalha quase que 100% a experiência de viagem de vocês. Vou explicar logo em seguida o porquê e o que vocês devem fazer pra evitar. O quarto maior erro é ir somente pra restaurantes turísticos. Sabe quando você vai viajar e você coloca assim no Google, ó, quais os melhores restaurantes de Santiago? Normalmente, gente, vão aparecer aí os blogs. Nada contra os blogs, é o trabalho deles. Mas vocês devem saber disso, entendeu? Pra poder optar pelo melhor pra vocês, pelo que vocês preferem. Normalmente, esses blogs, eles acabam indicando 100% restaurante turístico, justamente porque eles são pagos pra fazer esses tipos de postagem. Se tu colocar isso no Google, quais os melhores restaurantes turísticos, vai aparecer, talvez, cinco restaurantes aqui de Santiago, que é 100% voltado ao atendimento de brasileiro. A pessoa que atende o telefone no restaurante, quando tu liga pra reservar, é brasileira. Ou seja, eu acredito que, não que tu deve deixar de ir nesse tipo de restaurante, mas que tu tenha experiências também em restaurante que os chilenos jantam, almoçam, frequentam. Afinal, tu tá viajando pro Chile e não pra outra cidade aí do Brasil, né? O quinto maior erro que os turistas cometem aqui em Santiago é não saberem se prevenir pros furtos. Nós já sabemos que o Chile é o país mais seguro da América Latina, o segundo mais seguro da América, ficando só atrás do Canadá. E agora, há poucos meses, a cidade de Santiago, a capital do Chile, foi eleita a cidade mais segura da América Latina. Realmente, gente, é um país, é uma cidade muito segura. Porém, em todos esses países que são mais seguros que o Brasil e que tem um grande fluxo de turistas, Santiago, Buenos Aires, Paris, Nova Iorque, Tóquio, Hong Kong, Roma, e por aí vai, essa taxa, essa porcentagem de furto é muito grande. Porque assaltos agressivos praticamente não acontecem. Ainda mais à luz dos dias e aonde os turistas frequentam. Então, essa taxa, essa porcentagem de furtos, ela aumenta. O que é um furto? Um furto é você ser furtado, roubado, sem que você perceba. Então, eu prefiro ser furtada do que assaltada. Mas só pra que a gente saiba a diferença de um pro outro, tá? Normalmente, os turistas aqui são furtados dentro do metrô, em lojas de shopping, em supermercados, andando na rua, sem que eles percebam. Depois, quando eles chegam no hotel e vão mexer na bolsa, eles acabam percebendo que o celular, que a carteira, ou qualquer outro objeto pessoal, não estava ali onde deveria estar. Isso é muito normal, gente. Acontece, eu acho, que com cinco turistas, cinco de dez turistas. Só que são pequenos detalhes que vocês precisam aprender pra isso não acontecer. Ah, mas eu sou brasileira. Eu não vim do Brasil pra ser assaltado no Chile. Normalmente, as pessoas chegam na agência com essa postura. Só que não é essa postura que vai te salvar. Porque no Brasil, a gente espera que a pessoa venha nos abordar com arma, ou nos abordar pra tirar algum objeto. Se a gente não se sente ameaçado, a gente relaxa. E aqui no Chile, vocês não irão se sentir ameaçados. E vocês irão relaxar. Relaxando, eles vão levar os pertences de vocês, sem que vocês percebam. Então, eu vou ensinar pra vocês como, o que vocês devem fazer pra isso não acontecer. E agora, então, que a gente já sabe quais são os maiores erros cometidos pelos turistas que vêm pro Chile, a gente vai aprender a não cometer nenhum deles, tá? Mas antes, eu quero te perguntar aqui, se tu já se inscreveu aí no canal, se tu já deixou o teu comentário aqui, eu quero te conhecer da onde é que tu és, se tu já veio pro Chile, se tu pretende vir pro Chile, quando? Me conta aí que eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Como não cometer o erro de trocar dinheiro no Brasil reais por pesos chileiros? Lembrando que aqui no Chile, nós utilizamos peso chileno. É uma das moedas mais valorizadas da América Latina, mais valorizada que o real. E o peso chileno não tem nada a ver com o peso argentino, com o peso colombiano e por aí vai. Cada moeda tem o seu valor, tá? Aqui no Chile, o melhor que vocês vão fazer, aonde vocês irão perder menos dinheiro na troca, é trazendo real em espécie e trocando aqui mesmo, em Santiago, nas casas de câmbio, tá? Lá no meu Instagram, eu tenho certinho vários posts explicando pra vocês aonde vocês devem trocar esse dinheiro. Lembrando, dinheiro em espécie, tá? Notas pra trocar por pesos chileiros aqui no Chile. E o tal do cartão? Por que o tal do cartão não vai funcionar pra vocês? Lembrando que utilizando o cartão de crédito aqui no Chile, vocês estarão pagando uma taxa que agora eu me esqueci, é o IOF, vou deixar aqui na tela. Se eu não me engano é 6,33%, mas vou deixar aqui na tela. E além disso, o próprio banco usa uma taxa de câmbio que com certeza será pior do que a casa de câmbio, que é onde você teria que ter trocado o seu dinheiro. Eu já fiz o teste, gente, e muitas vezes a gente paga com o cartão de crédito um valor 3 vezes maior do que pagaria se tivesse pago em dinheiro. Então, cartão de crédito não é uma boa opção. Ah, Priscila, mas eu quero comprar um iPhone que eu sei que é caro e eu não quero comprar no dinheiro, eu não tenho, quero comprar no cartão de crédito. Mesmo assim, talvez não vai valer a pena porque, gente, vocês não irão conseguir parcelar nada aqui no Chile. Vocês podem usar o cartão de crédito, mas terá que ser pago em uma vez, normal, né? Vocês não irão conseguir dividir, parcelar essa... Priscila, e o cartão de débito? Não funciona o cartão de débito aqui no Chile, tá? Só o cartão de crédito, vocês não conseguirão usar o débito. E pra sacar dinheiro? Vocês, pra sacar dinheiro, o cartão, ele precisa estar desabilitado pra uso internacional, assim como o cartão de crédito. E vocês têm uma taxa máxima de saque e ela não é muito alta. Quando vocês sacam dinheiro do caixa eletrônico, esse dinheiro vem em pesos, ele não vem em reais. E é a mesma coisa que vocês estivessem comprando cartão de crédito, porque vai estar pagando essa taxa também, de OF, também vai estar pagando uma taxa de saque e também vai estar pagando o câmbio, ou seja, o câmbio ali do caixa eletrônico, do banco, vai ser pior do que o câmbio da casa de câmbio que vocês deveriam trocar o real por peso. Então, gente, pra facilitar, tragam o real em espécie e troquem aqui no Chile por pesos chilenos, na casa de câmbio. E aí não vai ter erro. Transfer do aeroporto, o segundo maior erro. Vamos lá. Quando vocês saírem do aeroporto, vai ter muita gente abordando vocês. Não, antes disso, quero falar outra coisa. Quando vocês contratam o transfer com uma agência, tipo eu, nós cobramos muito mais caro, porque acaba não valendo a pena pra gente buscar um passageiro no aeroporto. Então, obviamente, a gente sobe o valor pra compensar. E isso torna esse valor alto pra vocês. Então, eu acabo não indicando isso mesmo, tendo uma agência e fazendo esse serviço, porque eu acho que tem opções tão boas quanto e mais baratas, tá? Taxi. Nós já sabemos que vocês não irão utilizar taxis aqui em Santiago pra absolutamente nada. Os maiores golpes aplicados aqui no Chile são aplicados por taxistas, infelizmente. Então, táxi e nenhuma, nem pra sair do aeroporto e nem pra nada, tá? Uber. Uber funciona muito bem aqui em Santiago, só que ele não entra no aeroporto, porque eles têm atrito com os taxistas. Então, Uber não entra no aeroporto. Transfer do aeroporto. Quando você sai da área internacional, muita gente vai te abordar. Centenas de pessoas, tá? Quando vocês estiverem saindo, vocês não falem nada. No, graças. No, graças. Não falam, ah, eu já tenho um transfer com tal pessoa. Não falam nem isso, porque já houve muitos golpes de pessoas ali falando, não, mas eu vim mandada justamente por essa pessoa. Ou, ah, eu sou dessa empresa, eu vou te levar. Entende? Então, não falem nada. Não falem o transfer que vocês vão pegar. Falem, não, graças, não, graças e pronto. Então, como sair do aeroporto, afinal? Tem um transfer do próprio aeroporto que se chama TransVip. Isso não é propaganda nem nada, tá, gente? TransVip, eles têm um guichê dentro do aeroporto que funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia. É o mais seguro, o mais econômico, o mais prático. Eu utilizo ele, minha família, meus amigos, os meus clientes. Funciona super bem. Então, saiam da área de desembarque, falem, não, graças, não, graças. E vão direto ali pra TransVip, no guichê TransVip. E mostrem pra eles o endereço do hotel e eles vão levar vocês. Se eu não me engano, custa 8 mil pesos por pessoa, beleza? O terceiro maior erro, deixar pra reservar os passeios, comprar os passeios, quando chegar aqui em Santiago. A pessoa não sabe onde fica a agência, fica perdida procurando, não consegue vaga pros próximos dias, afinal, as vans já estão cheias, cheias e tudo já está devidamente planejado. O cliente acaba perdendo o primeiro, segundo dia de viagem, justamente tentando fazer isso. Ele não sabe quanto que ele vai pagar nos passeios, ele não sabe os dias exatos de cada passeio, ele não sabe a logística de cada passeio, o que que, literalmente, ele vai fazer em cada um. Ou seja, vocês devem reservar o passeio, pessoal, estando no Brasil ainda. Tem só benefícios pra vocês, caso vocês façam isso. Vocês conseguem saber exatamente quanto que vocês vão pagar, a trajetória, a logística do passeio. Vocês entendem ele de verdade, sabe como que ele vai ser realizado, o que que vocês precisam ter pra aquele dia do passeio, como que vocês precisam estar preparados, os dias de cada passeio, pra vocês conseguirem planejar o que que vocês vão fazer nos dias que vocês não têm passeios. Não tem motivo por não agendar os passeios com antecedência. Façam isso e evitem aí um dos maiores perrengues da viagem de vocês. E pra quem não sabe, lá no Instagram, ó, do Dicas da Pri, underline Chile, tem um destaque escrito passeios. Lá estão todas as opções de passeios com valores. Comigo não tem esse negócio de valor em box, não, tá? Aqui o valor é padronizado, afinal, estarão todos os clientes dentro de uma mesma van, recebendo o mesmo serviço. Então, deem uma olhadinha lá pra vocês conseguirem escolher. Tem destaque também com o nome de cada passeio, porque a cada seis meses, eu realizo os passeios, junto com os nossos clientes, com os nossos guias, pra mostrar pra vocês, na prática, como ele funciona, porque isso ajuda na hora da escolha, beleza? Quarto maior erro, só ir em restaurante turístico. Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu nunca fui aqui em Santiago, num restaurante considerado 100% turístico, porque a experiência que ele te entrega é 100% brasileira. As pessoas que estão lá são treinadas pra receber os brasileiros. O restaurante, ele foi feito com esse intuito. Eu acredito que quando vocês vêm aqui pro Chile, vocês devem ter uma experiência bacana em algum restaurante que os chilenos frequentam. Afinal, vocês estão viajando pro Chile, não é? E aqui em Santiago, pessoal, é muito bacana essa cultura, porque de restaurantes tem muito restaurante, gente. Muito bar. E o chileno é um povo. Eu sempre digo que é um povo igual o povo mineiro, que gosta de sair pra rua, sabe? Eles literalmente enchem os restaurantes e os bares. É tudo muito cheio, eles frequentam demais. Até por não ter muitas coisas pra fazer, né? Então, é tipo São Paulo, assim, que ou tu vai pro restaurante, ou tu vai pro parque. Ainda que eu acho que São Paulo tem mais opções que Santiago, hein? Mas, enfim, por conta disso, os restaurantes daqui são muito legais. Áreas abertas. O chileno gosta muito de áreas abertas de restaurantes. Então, tem vários restaurantes que vão te entregar uma experiência de realmente estar aqui em Santiago vivendo isso. A maioria, se não todos, dos restaurantes que eu sei que são turísticos e ofertados pra vocês aí, são restaurantes fechados, que não valem a pena se eu tiver que colocar tudo na ponta do lápis. Valor, qualidade de atendimento, qualidade da comida, qualidade do ambiente e experiência. Então, eu não indico. Caso vocês queiram ir, fiquem à vontade, ninguém tá proibindo. Só que também não deixem de conhecer restaurantes que eu indico pra vocês aqui, que são restaurantes locais, que são maravilhosos. Lá no Instagram vão ter várias fotos, vários stories. Eu sempre faço. Eu com o Nico, a gente sai muito aqui pra jantar num bar, enfim. E tem... Eu sempre publico, inclusive, valores pra vocês lá no Instagram. Então, não deixem de acompanhar. E o último erro mais cometido pelos brasileiros, e eu acredito que um dos mais preocupantes, é o furto aqui em Santiago. Gente, eles furtam... Existem vários filmes, né, sobre isso. Sobre essa... Até tem um com o Will Smith, se eu não me engano. Sobre essa arte do furto. É literalmente uma arte, gente. Você não sente. Tá, Priscila, e como que eu evito ser furtado, então? Celular, jamais no bolso. Mesmo que o bolso tenha zíper. Muito menos no bolso de trás. No bolso de trás, a gente nem fala, né, gente? Bolsos, tá? Mesmo que tenha zíper, principalmente no metrô, não deixem o celular no bolso. Homens, tá? Se vocês vierem no inverno, deem preferência pelas aquelas jaquetas que têm bolsos internos, sabe? Meninas, bolsinhas de lado, mochilas, nada disso. O que que eu costumo utilizar? Polchete. Quem me acompanha no Instagram, já viu várias vezes essa polchete. Inclusive, acho que eu tenho que comprar mais uma. Polchete aqui pra frente. Elas ficam aqui grudadas no corpo e ninguém vai mexer. Se por acaso eu tô de mochila, eu coloco a mochila pra frente, tá? Se tu parou no sinaleiro, tá andando na rua, muita gente, vucu-vucu, mochila atrás, não, mochila sempre na frente. Parou no supermercado, tá com o carrinho de compra, jamais deixar a bolsa dentro do carrinho de compra. Tá em algum restaurante, na praça de alimentação do shopping, jamais deixar a bolsa. Sabe aquilo encosto da cadeira? Jamais. Sempre no seu colo, nem em cima da mesa você deixa. Então, são pequenos detalhes que vão te ajudar a não passar essa experiência ruim por aqui. Eu nunca fui furtada, graças a Deus, mas conheço bastante, bastantes brasileiros que vivem aqui e já foram furtados. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa ficar atento pra isso não acontecer. Então, hoje eu entreguei aí todas as informações pra vocês não cometerem nenhum desses maiores cinco erros que os brasileiros cometem aqui, hein? Então, já fiquem atentos, escrevam isso e não esqueçam pra próxima viagem pro Chile. Eu espero vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.